E aí A baseinha engraçada Essa é engraçada Olha a conversão, e aí? Uhuuu! E aí E aí E aí Vamos lá Paulo, não esquece Paulo E a foto tinha lá Não O mais engraçado O mais engraçado foi ver se você reparou direitinho Celular não dá para ver, no computador você vê A cara nossa A cara que é engraçado Está tendo luz assim Foi bem legal Foi bem legal Não entendi Paulo Você não foi homem? Não deu? Não Já correria né Pô, hoje tem dois Já tinha saído um pedal de manhã aí cara Tinha uns oito pessoas ali Quando eu cheguei eles estavam saindo Mas não sei se era o pessoal da nossa não Tem umas oito pessoas Quem falou, ô Broge Conhece, não sei quem é Tem E aí E aí